A pessoa que está acompanhando o Tarde Band News, está achando que está com uma instabilidade no seu telefone, que está sem pacote de dados, não é isso. Há aí uma queda no sistema do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Não há previsão de quando isso vai voltar ao normal. As redes saíram do ar por volta do meio-dia e 40. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Tarde Band News. Obrigada por nos atender. Olá, boa tarde. Explica para a gente o que está acontecendo. Não é a primeira vez que o Instagram e o WhatsApp derrubam a gente e faz a gente descobrir novas formas de comunicar. Existem outras formas de se comunicar. Inclusive a ligação, né? É, eu mesma estou recebendo aqui umas ligações que eu estou até estranhando. Aí eu lembro do WhatsApp fora do ar. O que está acontecendo, Arthur? Andressa, é isso mesmo. As pessoas estão degustando como é que era o mundo antes de 2008. Então, o que aconteceu é uma falha, possivelmente nos servidores do Facebook. É claro que os detalhes nós só teremos depois. Não é a primeira vez. Isso tem acontecido nos últimos anos de uma a duas vezes. Mas o que chama atenção é que dessa vez a falha está durando bastante tempo. Então, possivelmente o que aconteceu é que nós tivemos uma atualização do sistema, mudança nos servidores. E tudo indica que é uma falha no que se chama de DNS. O que é isso? Toda vez que nós digitamos o nome de um site, como é o site da Band News, na verdade nós estamos acessando um número. Uma sequência de números. Então, é como... Então, imagina que se você perder essa conexão, você não consegue mais encontrar aquele contato. É como se você tivesse esquecido o número de telefone das pessoas e só lembra do contato. Então, possivelmente é isso que aconteceu, mas o impacto chama muita atenção. Não só na vida pessoal, mas também nos negócios. Já que muitos deles usam dessas ferramentas para poder fazer as suas atividades, especialmente em período com pandemia. E aqueles jogos ou outros aplicativos que utilizam o login do Facebook ou do Instagram para o login desses aplicativos e jogos? Essa é uma excelente pergunta. Em tese, está funcionando ainda. Depende se você tem os dados salvos ou não, mas se você tiver que fazer uma autenticação, isso pode gerar problema. Inclusive, Pablo, o que nós temos é a queda de... ...acontecendo, principalmente nos sites que fazem esse apontamento de reclamações. Eles estão sobrecarregados e outros sites estão saindo do ar. Então, é um efeito em dominó que nós temos no final das contas. O WhatsApp faz parte do nosso dia a dia, já está no automático. A gente nem lembra de outras formas, ninguém liga mais, é só uma troca de WhatsApp. Tem grupos, principalmente, de todos os tipos. Eu mesma tenho alguns grupos que eu não sei como as pessoas estão conseguindo viver sem o WhatsApp, porque é um fluxo de mensagens. Mas você lembrou bem que, principalmente nesse período de pandemia, muita gente trabalha através do WhatsApp. Lojas, por exemplo, que fazem transações pelo WhatsApp. Existe algum risco, em termos mesmo de segurança de dados, nesse momento com a queda? Veja... 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 Veja...